Artigo 20. Mobilidade pessoal. Os Estados-partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível. a. Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência na forma e no momento em que elas quiserem e a custo acessível. b. Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de qualidade e formas de assistência humana ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a custo acessível. c. Propiciando às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de mobilidade. d. Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas a levarem em conta todos os aspectos relativos à mobilidade de pessoas com deficiência. d. Incentivando. Tchau.